Flamengo 2019, para deixar tudo certinho, e a comparação vai ser com o São Paulo de 2005, tá? E aí o São Paulo de uma junção ali de Libertadores e Mundial, beleza? Vamos lá! A primeira disputa, 11 contra 11, Flamengo 2019 e São Paulo 2005, é entre Diego Alves e Rogério Senne. Mauro Betting. De 2005, Diego, muito bom, excelente, mas cara, só acho que é o super trunfo, falamos já bastante, o Rogério tem que falar muito mais. Além do Rogério ter jogado muito, o Rogério Senne foi simplesmente o artilheiro do São Paulo na temporada que o São Paulo foi campeão paulista, tricampeão da América e tricampeão do mundo. Ou seja, o goleiro foi o artilheiro da... Você nem dá o voto, vai. Para o Rogério Senne, André Henning. Rogério Senne, essa não tem muito para onde correr, não. Ali? Cara, eu gostaria de pedir para a produção, para não botar mais o Diego Alves em nenhuma batalha em que eu esteja. Boa, é verdade, boa. Boa, ali, boa. Preservar a amizade. É, cara, porque eu estava... Outro dia eu estava lá em Ribeirão Preto, que é a terra da avó do... Da tia do Mauro Betting lá, a dona Albertina. Não, da minha avó, isso. Da tia da minha avó, isso. Isso, é a avó. Pô, decide, cara. Você não sabe o... Não, a tia... Não, não, a lei é essa. A tia... Foi igual o Richardson. Igual o Richardson. É a minha avó. Pronto. Lembra do Richardson? A tia da equipe, mas depois da América... Richardson, para quem você dedica esse título? Ele falou para a minha avó, para a minha visa, eu não lembro. Aí ele falou... Aí o repórter do SponTV... Mas qual é o nome dele? Putz, esqueci. Não é uma boa demais. Mas família da história do futebol. É a cara do Richardson. Isso aí, aliás... Depois eu preciso perguntar para ele se ele já aprendeu a pedir a pizza lá em inglês. Porque se não complica muito. Mas eu gostaria muito de pedir para que não envolvesse o dinheiro. E aí é o seguinte. Quando está feita do pessoal do Flamengo aí, os caras mandam tudo mensagem para o jogador. Printa, fala... Ó, o Ale falou, votou em você, início. Vota no Diego, está 2x0 para o Rogério. O Diego maravilhoso, cara. Ele tem lá uma casa lá que... Até o CT dele, né? Ele treina lá e tudo. E incrível. A família maravilhosa. Mas é Rogério Senna, que também... O Rogério Senna, o que ele foi de generoso com a nossa equipe, quando a gente esteve lá... Ele que pediu para gravar o Ale Responde, que já é uma coisa que... Acho que é um ponto negativo da vida e da carreira dele. E depois pagou almoço. Pô, foi maravilhoso. Incrível. Rogério Senna. O Felipe Teodoro fala o seguinte. O nome da minha avó é vó. KKKKK. Tem uma boa aqui também do Rafael. Rafael Hiverto. Essas enquetes com o time do Flamengo são ridículas. A falta de assunto é latente. É. Então pode ser. Já os melhores arremessos laterais da década. É. Você quer que a gente fale o quê? A imprensa esportiva do Brasil é risível. A gente se agradece. Beijo, Vindo. É, olha só. Agora temos um grande duelo, hein? Lembrando que é sempre para avaliar o que esses caras jogaram na temporada em questão. Flamengo 2019, São Paulo 2005. Olha só esse duelo. Rafinha contra Cicinho. Caraca. Cicinho em 2005. Jogou muito. A gente viu alguns dias atrás a seleção brasileira jogando naquela reprise lá da Globo do Brasil e Argentina, né? Copa das Confederações 2005. Cicinho estava naquele jogo. Qual vai ser amanhã? É, domingo. Domingo vai ter a Fórmula 1, né? Vai ter o tri do Senna. E qual é o jogo? Vai ter jogo? Ah, é 2x0 contra a Espanha. 3x0 contra a Espanha. É a Copa das Confederações, né? Copa das Confederações. É, o jogo que não se iludiu. Iludiu vocês aí da imprensa. Isso. Porque eu sempre falei que a Espanha veio a passeio. Aliás, a Espanha tem que pagar a conta que está pendurada lá, hein? O Alê fez a menagem. Alê, o que que acontece se o cara não paga? É sete anos de azar. Acho que não sete não, viu? Já passou. Vai passar de sete anos. Acho que vai dar mais. O diretor de futebol de um grande clube que cai por causa disso. Não pode, gente. Ah, é. Ó. É. Jogava muito também. Muito baita jogador. Bom treinador também, não? Muito bom. Bom treinador. Ele usava o calção. O calção dele vinha aqui, ó. O calção. Mas não precisa mostrar pra gente, não, lindo. Não, mas isso aí não é a dica, cara. Vamos liberar as dicas disso. Falando em dica, daqui a pouco... A nossa... É, pois é. A nossa está feita é melhor que a do... A está feita nossa é melhor que a do Helsinki, tá vendo? Ó. Mais likes aqui. Dois mil likes e a gente solta a segunda dica. Alê, então o André vai falar daqui a pouco. Abra aí, Alê. Rafinha contra Cicinho. Rafinha 2019, Cicinho 2005. Que disputa bonita, hein, cara? Que disputa maravilhosa, cara. Incrível mesmo. Cara, eu acho que na dúvida, quando você tem um empate técnico, que é o que acontece pra mim nessa disputa, você tem ali o que os olhos não veem, que é o trabalho que o Rafinha faz por esse grupo, o trabalho de tentar deixar o ambiente todo mais leve, uma atmosfera mais agradável. O Rafinha foi reserva em boa parte da carreira dele. E ele entende muito bem a posição de reserva, tanto que você pega ele. E o Felipe também faz isso sempre. Ele sempre estava tirando foto com o Rodinei, sempre estava incentivando o Rodinei, falando pro Rodinei, pô, valeu e não sei o que, papapá. Então, isso contagia demais. Ele mudou muito a cara do vestiário do Flamengo e esse critério de desempate, não é o critério que decide, porque eu acho que o confronto é muito equilibrado. Poderia votar em qualquer um. Mas, pra tirar a minha dúvida aí, eu vou de Rafinha. Olha só, um voto para o Rafinha. O Rafael Regílio está com a gente também, viu, André? Está lá em Hamburgo. Aí sim, hein? Norte da Alemanha, grande cidade de Hamburgo. E a vola. E o Mauro Betting sabe muito bem o papel que o Hamburgo teve pra carreira dos Beatles. Tá? Um papel fundamental na carreira dos Beatles. Chegava a tocar de noites de quase 10 horas tocando direto. E eu também só posso falar aqui, porque a família Betting saiu de Hamburgo em 20... Ah, é? Em junho, em mais, no comecinho de junho de 1862. E o que é mais absurdo, a família Betting... 1862. A família Henning veio em 12. É, em mil... Pô, caramba. De Hamburgo. De Hamburgo. É, eles saíram de lá, não moravam tão perto, mas o mais impressionante é isso. A família Betting saiu no comecinho de junho de 1862 num navio que chegou em 26 de junho aqui em Santos. Ao lado dessa família, no mesmo registro, na ordem, veio uma família. Eles registraram, entraram no Brasil. A família seguinte era a família Gref, que se escreve Greve. E essa família Gref foi pra Pirassununga, a família Betting foi pra Limeira. Depois de 50 anos, os netos, os caçulinhas se casaram. Isso são os meus avós. Eles vieram no mesmo navio. E a gente só descobriu isso graças a um trabalho de TCC... TCC, não. Trabalho de mestrado da USP sobre imigração alemã. Quem fez o trabalho, mandou... Oh, Jômeiro, acho que achei alguém da sua família. E aí, viu... Ficou um mês. Olha que legal. Achamos, a gente não sabia de onde era. E aí, a minha prima, que é super atenta, falou... Cara, vocês viram o sobrenome abaixo que tá aqui na relação? Aí foram ver... E aí, se descobriu. Nunca se sabia que eles tinham ido cada um pro lado. E depois se encontraram. Essa história da imigração é bem bacana. Eu fiz a pesquisa da minha família também. É um negócio fantástico. É muito legal. Muito legal. Se não fosse isso... Aliás, rapidinho, tem uma história também que é bonita do futebol. O maior artilheiro da história da portuguesa, Pinga. Titulado da Seleção Brasileira de 54. Um dos grandes ídolos do Alê também. E o quarto maior artilheiro da história do Vasco, Pinga. A história foi a mesma coisa, só que eles já se conheceram. Os pais do Pinga se conheceram num navio vindo da Espanha. No meio da Primeira Guerra, se não me engano. E as famílias se conheceram e tal. E depois se casaram. Eles se conheceram num navio. Mas esses jadeus do navio já se conheciam. O Pinga jogou o Mundial de 51? 54. Era na época que ele era o melhor de todos, inclusive. Ele era um grande jogador. E a família Oliveira? Veio quando, hein? E ali é só uma coisa rapidinho do Pinga. Ele não entendeu a pergunta, eu acho. Não, não entendo. É, o Pinga era Pinga não porque bebia. Aliás, o mais absurdo é isso. Ele não bebia. É que o irmão dele, que também chamava o apelido de Pinga, ele jogando bola no Juvens e no Pernal Português, ele falava, Pinga, Pinga! Ele mandava cruzar. E ele enchar tanto o saco na Vars e na base do Juvens que, Pinga, bola, pinga, bola! O pessoal gostou de chamar ele de Pinga. Virou Pinga. E o irmão caçula dele, que era o Maibola, esse aí, virou Pinga também. Bom, vamos lá. Lateral direito, Cicinho e Rafinha. Mauro tá 1x0 pro Rafinha. Você escolhe quem? Cicinho 2005 ou Rafinha 2019? Bom, já que eu gastei um tempo pra falar outras coisas aleatórias, assim, foi a melhor temporada do Cicinho. E a de 2019 foi mais uma das grandes do Rafinha. Pra mim, Rafinha mais lateral, mais completo que o Cicinho. Mas o Cicinho jogou tanta bola, que inclusive levou o Real Madrid ao final daquela temporada multivencedora. eu fico pela temporada com o Cicinho. Mas pra mim, mais lateral foi o Rafinha. 1x1, André Hennig. Cicinho ou Rafinha? Você ligou, você ligou. Para o Cicinho. Cicinho. Nesse momento, eu não posso atender. Cicinho. Jogou demais. Cicinho. 1x1, hein? Empatada a disputa. Vamos lá. Estamos aqui no nosso 11 contra 11, formato rei da mesa. Cicinho, portanto, levando. Vou anotar aqui. E a galera pode continuar deixando os likes. Ah, não. 1x1, não. Desculpa. 2x0, tá? 2x0. Rogério Cicinho e Cicinho levaram. Agora temos Rodrigo Caio contra Fabão. Bom, a gente vai ter um problema na hora de escalar 11 contra 11, porque o São Paulo jogava com três zagueiros, né? Então vai ter uma hora que vai casar um volante com um zagueiro e um meia com um volante. Então o Flamengo pode sair favorecido nessa disputa. Rodrigo Caio contra Fabão. André Hennig? Vou de Rodrigo Caio. Um voto para Rodrigo Caio. Ale Oliveira? Eu vou de Rodrigo Caio com todo o carinho e toda inveja. Uma inveja que eu tenho do Fabão. Por que, Ale? Não! Não, eu não entendi. Você entendeu. Você entendeu, mas você é safado. Você é sem vergonha. E você é um maldito que eu tanto amo. Aliás, meus parabéns pela iniciativa aí de arrecadar alimentos e distribuir alimentos. Que homem, que ser humano sensacional. A gente sempre fala muito que cobra muito os governantes, né? E a gente, normalmente a gente não faz a nossa parte. Você fez a sua parte e a parte de muita gente. Então, você está de parabéns. Palmas, Flamengo. Obrigado, Lindo. Mas vai tomar no olho, porque você sabe muito bem que o Fabão tem três pernas. Que o Fabão... Não! Eu? Como é que eu vou saber? Como é que eu saberia dessa informação? Que ele tem um pé de mesa bonito. Que ele tem aquela peça. Ele tem aquela anaconda, sabe? A Big Coke. Você sabe disso. Porque você já entrevistou o Fabão no vestiário e tropeçou no brinquedo. Mas com todo respeito ao Fabão e a sua exuberância, Rodrigo Caio. É, 2x0, Rodrigo Caio, Mauro Metti. O Fabão foi também a melhor temporada na vida dele. Mas e essa distinção que você já fez, Luizinho, é fundamental para entender muito o encaixe. O São Paulo também jogava com três zagueiros. Já com o Cuca, com o Leão, com o Paulo Autuori, que foram os treinadores de 2005. O Leão e o Paulo Autuori. Depois seria com o Muricy. Por conta do Lugano. Porque o Lugano, com pouca velocidade, mobilidade, não muita técnica. Mas um zagueiro que... A história do Lugano é fantástica, porque ele conseguiu superar tudo isso. Você jogava, o São Paulo jogava com três, para dar um jeitinho com o Lugano. Mas é Rodrigo Caio. Que fez uma temporada espetacular. Rodrigo Caio. O Paulo Marceiro mandou uma mensagem para mim. Falou assim, Luizinho, perdeu o vestiário. O Fabão já mais perdeu o vestiário. O Fabão já mais perdeu. Perdeu o comando do vestiário. O número está subindo. As pessoas gostam de falar um pouquinho sobre outra coisa. Esquece esse negócio aqui de jornalista de esporte. É para falar só de esporte. Esquece. A gente pode falar de política também. Pode e deve. Principalmente quando não tem esporte. Principalmente quando não tem esporte. Olha só, vamos lá. O Helcic me manda a segunda dica. Se tivesse a Liga dos Campeões hoje, se tivesse um Barcelona e Manchester City, e a gente falando da família Bete em um navio, aí você internava a gente. Mas, pô. Bom, olha só. Foi no blog. Foi no blog. É, travou, Mauro. Escreve lá. Não, estou escrevendo outra coisa. Está 2x1 para o São Paulo de 2005. A gente vai já já para a dica do Quem Sou Eu. E a gente vai já já também para a quarta zaga, tá? Vamos lá. Primeira dica do Quem Sou Eu. Fui campeão do mundo por clube e seleção. Segunda dica do Quem Sou Eu. Joguei com o Ibrahimovic, Thiago Silva e Vandersar. Fui campeão do mundo por clube e seleção. Joguei com o Thiago Silva, Ibrahimovic e Vandersar. Vamos lá, vamos fazer um brainstorm aqui para ver se a gente mata. Joguei com Ibra. Milan. É, pode ter sido no Milan. Será que pode? Será que... É, porque assim, Vandersar... Vandersar é o Jacques, Juventus, Fulham e Manchester United. Mas, vem cá, a gente... Não teve aquela de ou é brasileiro ou estrangeiro? Não, não falaram nada. Não falaram nada. Ah, mas aí é difícil, né, velho? Podia pelo menos dar um... Acabar até, de repente, na terceira dica, o pessoal manda alguma coisa aí, pessoal. Não, se a gente tivesse só isso para fazer, a gente chegaria lá. Mas tem algumas outras coisas para fazer. Alguém está falando aqui, Pirlo. Mas o Pirlo jogou com o Vandersar? E não jogou com o Thiago Silva. Ah, não, jogou com o Thiago Silva. Verdade. Acho que sim. Mas assim, mas não jogou com o Vandersar. Cafu, não jogou com o Vandersar. O Vandersar vai ser o... Porque o Vandersar, a carreira, ou é um cara da seleção holandesa, ou é um cara do Manchester United. Não, não, não. O Ajax, o Paris Saint-Germain e o Manchester United. O Ajax lá atrás. Pode ser um coroa do Paris Saint-Germain, que tenha jogado lá atrás com o Vandersar, não dá, né? Pode ser também, mas é muito... É, porra, e... Ibra Ajax, enfim. Campeão do... Ah, o negócio... Ele está com cara de ser holandês esse bacana aí, viu? O... Não, é. Eu ia falar... Está com cara de ser holandês. O Ibra jogou lá também. Tem que focar nisso aqui, ó. Foi campeão do mundo por clube e seleção. Joguei com o Ibrahimovic e o Thiago Silva de Sata. O Cleberson, que alguém está colocando aqui, eu pensei na hora, o Cleberson. Mas o Cleberson jogou com o Ibra. Não jogou com o Ibra? Não. Ele não foi campeão do mundo por clube? Foi? É, por clube não sei. Não, o Cleberson não. Ah, está ok. O Manchester United, quando foi lá campeão, deve ter sido. Mas assim... Ó, o pessoal mandou uma boa aqui, hein? O pessoal mandou uma boa, hein? Qual? Mas ele não foi campeão do mundo por seleção, gente. O David Becker não ganhou a Copa do Mundo, porque ele jogou com todo mundo, todo mundo daí, né? Tem o Kaká, hein? O Kaká pode ser. Mas o Kaká jogou com o Van Der Sar? Não. Não jogou. O Van Der Sar é o... Galera, vamos curtir aí. Vamos chegar até os 3 mil likes e a gente solta a terceira dica do quem sou eu. Vamos continuar o nosso 11 contra 11. Está 2x1 para o São Paulo de 2005. O Flamengo acabou de ganhar. Pode ser. Pode ser o Borja. Borja. É. Ó, na dúvida, é o Cláudio Adão que jogou em 19. Não, na dúvida é o Cidras. Na Europa é o Cidras. É. Vamos lá. Agora, Pablo... Esse duelo é bom, hein? Pablo Mari contra Diego Lugano. Mari de 2019 e Lugano de 2005. Mauro Betting. Cara, eu fiz algumas restrições aqui ao Lugano, que ele mesmo faz. E é impressionante a história maravilhosa que ele fez na carreira, sobretudo no São Paulo, né, cara? Mas, assim, o recorte, diria o Bruno Formiga, é o semestre de 2019. O que jogou o Pablo Mari, velho? Tanto é que foi negociado, né? O Lugano também foi muito importante. Mas, assim, o Pablo Mari era mais exposto. O Lugano era super protegido pelo Fabão, né? Ah, Pablo Mari. Pablo Mari, um voto para... Super protegido pelo Fabão e pela torcida do São Paulo, que ama o Lugano. Com razão. A história do Lugano é maravilhosa. Não, a história é maravilhosa, mas, assim, o futebol do Lugano, ele é colocado, às vezes, num patamar que... Ele não teve. É, o torcedor de São Paulo torceu contra a seleção brasileira, no Brasil e Uruguai, no Morumbi. É sensacional o que ele fez. E lembrando que ele chegou, em 2002, como o zagueiro do presidente, né? A negociação que o Hoffiger fez, então, com o Marcelo Portugal Gouveia, e eu falei, ah, esse meu zagueiro, tá bom, que história é essa, tal? Não começou tão bem, depois, história extraordinária, né? Vamos lá, quem que tá na votação agora ali, Oliveira? Vai, tá um voto para o Pablo Maria ali. Você sabe que eu tive uma história perigosa com o Lugano, né? Não sei se eu já tive a oportunidade de contar aqui. Não, conta, né? Eu, eu, eu. Tá muito pretzel hoje, cara, o programa tá... Isso é pretzel, cada um tem uma história com alguém. Eu tava fazendo um jogo beneficente, aliás, um projeto maravilhoso, lindo, do D'Alessandro, lá, em Porto Alegre, cara. E ele, 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 o jogo dele lá, do D'Alessandro, no fim do ano, lá, tem, pô, muito, cara, muito estrangeiro, muito, tem poucos brasileiros jogando lá, mas, cara, ídolos absolutos, né? Do futebol mundial e, principalmente, sul-americano. E aí, eu tava comentando esse jogo, eu e o Clédi Oliveira, nosso querido vilão. O grande Clédi. É, o costureiro. É, fala, o costureiro de Catanduba. Isso. E... Essa história eu podia contar o D'Alessandro. Não, não, não. É... E aí, eu, porra, jogo beneficente, eu, eu, normalmente, eu faço a transmissão com muita seriedade e profissionalismo, ok? Aham. Agora, jogo beneficente, irmão, eu solto a musculatura, porque ninguém aguenta. Os caras zoam lá embaixo, no campo, e eu zoa aqui em cima, na cabine. Pra mim, não tem. Eu acho que uma das piores coisas do mundo é o cara transmitir o jogo beneficente como se fosse um jogo de verdade. Isso não existe pra mim. Aí não dá, aí não dá. E aí, eu soltando totalmente a zaga de um time lá, era Lugano e Gamarra. E eu comecei, o Lugano já tinha parado de jogar e, pô, parecia que ele tinha tomado milkshake de concreto, tava bem duro mesmo. E eu ficava falando que era a Bela e a Fera, porque o Lugano é lindo, né? Um telbecker maravilhoso, um dos homens mais bonitos do mundo. Esse aqui. E aí, eu zoando pra caramba, zoando pra caramba, acabou o jogo lá em Porto Alegre, fomos pra uma churrascaria, todo mundo, porque a churrascaria era a patrocinadora do evento. Então, foi a imprensa que transmitiu o jogo e foram jogadores e familiares e tal. E o Lugano chegou lá na mesa, onde tava toda a turma lá que transmitiu o jogo, e bateu assim nas minhas costas, falou, você gosta de fazer gracinha então, né? Aí, aí eu levantei, né, cara? Eu ia ficar de costas pra ele, cara. O cara, pro nosso padrão aqui de pessoa semi-normal, atleta forte, né, cara? Espadaúdo. Eu levantei, fiquei do lado dele, né, cara? Falei, ah, é brincadeira, né? O jogo beneficente e tal. Daí ele falou, é porque eu não gostei. Aí tinha um dos diretores lá, falou assim, ó, tira uma foto com a Lê aí, não sei o quê, papapá. Aí eu fui colocar a mão assim no ombro dele pra tirar a foto, né? Falou, tira a mão de mim. Ih, rapaz! Aí eu peguei, tirei a foto, eu tenho essa foto até hoje. Pô, tá um em cada lugar da churrascaria, outro na porta, outro. E aí eu peguei, desbaratinei, fui no banheiro e tal, mas... Aí depois a gente se encontrou já na Florida Cup, ele foi também na rádio lá, Energia 97. Mas essa é a história. Tudo isso pra dizer que eu vou votar no Lugano pra evitar maiores confusões. Um a um, André Henning, Lugano ou Pablo Maria? Cara, o Lugano é um cara diferente. É um cara fantástico. O Noir com o André Henning, aliás, teve alguém aqui falando que tava vendo as entrevistas, tal, do Noir. Quem quiser dar uma olhada, o Noir com o André Henning com o Lugano, ele é assim, maravilhoso. E é um cara, e é um cara muito bacana. Olha o Pretzel aí. É, mas é um cara, assim, bem, bem diferente. Eu peguei a volta, um voo aí, que a gente voltou de uma Champions, voltei com ele. A gente voltou falando, pô, o cara tem muita história. Só que, falado pelos próprios companheiros dele, ele não era um grande jogador. Ele era um grande líder, ele é um cara que você quer no seu time. Você quer no seu time. E de titular, porque se você conseguir fazer um esquema, porque ele dentro de campo, ele vai deixar a vida dele. Mas ele não é o melhor dos jogadores. Eu vou de Pablo Mari. Pablo Mari, então o Flamengo 2020 empata com o São Paulo, tá 2x2. E eu acho que eu matei lá, viu? O quem sou eu. O Flamengo 2020 matou? Tem uma galera aqui que me ajudou. Eu também. Quando chegar a terceira dica, com os 3 mil likes, a gente fala. A gente só tem direito a palpitar quando aparece a dica. Ou no final do programa. Olha o alto nível agora. Filipe Luiz contra Júnior. Ale, Oliveira, abre aí. Cara, eu adoro o Filipe Luiz. Talvez é o cara que, do futebol em atividade, que eu troco mais ideia. Que é um cara que, muito delicioso pra conversar assim, né? Foge até do lugar comum em termos de jogador em atividade, cara. Mas o Júnior foi um dos grandes laterais que eu vi jogar na vida, cara. E eu acho até que ele é subestimado, você quer saber. O Júnior era um... Assim, tem muita gente que fala... Tem muita gente que jogou com o Júnior. Que fala que ele é o melhor lateral esquerdo que ele já viu. E gente que... Deixa eu falar o nome aqui pra comprometer. Mas gente que sabe tudo de bola e que jogou muita bola. O Júnior é o melhor lateral esquerdo que eu vi jogar. E... Então eu vou ter que votar no Júnior. 1x0 para Júnior. Do São Paulo, de 2005. O André Henning, Júnior, de 2005. Ou o Felipe Luiz, de 2019. É, eu recebi aqui uma informação. Tem outra estafeta que é pra gente parar de enrolar. Eu vou de Júnior. Mas aí, André, com todo o respeito a você, que é praticamente o Turner na terra. Eu só tô obedecendo ordem, lindo. Porque como a gente vai fazer esse programa, acho que por muito tempo, né? A gente vai ter essa honraria. E aí, a estafeta, como é a temporal, ela fica pra uma outra oportunidade. Não é a informação que chegou. E a gente segue aqui. Porque eu tenho, inclusive... Hoje eu tenho aquele quarentena do Alê Gostoso, com o Deco e Thiago Ventura. E, infelizmente, eu não vou poder ficar com vocês. Gostaria, falar a verdade, gostaria muito de ficar até às 5. A informação que eu recebi é que vai ser hoje. É a seguinte, depende de nós fazer acontecer até o limite de tempo do amigo Alê Oliveira. A gente já tá no Felipe Luiz. Alguém não votou nessa? Tá 2x0, né? Tá 2x0, Mauro Bete. Pro Júnior. O Felipe Luiz é tudo aquilo que falou o Alê. E o Júnior é tudo aquilo que falou o Alê, falou o André. E a gente ficaria muito mais tempo. Andando jogadores que merecem mais respeito e consideração por tudo que fez. Primeiro que é campeão do mundo, ele é de Libertadores pelo São Paulo. Campeão pelo Palmeiras com a Libertadores 99. Pra mim, o melhor jogador na final. E o que ele jogava em final era um absurdo. Aqueles 2 mil depois de final contra o Corinthians também. Uma história fantástica. Campeão do mundo também. Júnior. Júnior, 3x0. E que grande duelo, hein? Altíssimo nível esse daí. Agora é aquilo que eu falei, né? A gente vai ter essa adaptação. Porque o Ed Carlos é zagueiro. E vai ter que confrontar contra o volante. O volante mais recuado do Flamengo, que é o William Arão. Pela característica, vai ter jogo ou não vai ter jogo? Vai todo mundo votar no Arão? Um voto pro Arão. Mauro Betting, Alê Oliveira. William Arão. Dois votos pro William Arão, André Henning. Tá com pressa, né, Fera? Não. Não tô com pressa. Vou de Arão. Vou de Arão. É porque é um duelo de um cara que tem mais recursos. Porque joga no meio campo contra um zagueiro. Pela força aí das táticas. E a gente vai ter daqui a pouquinho mais uma situação como essa também. Gerson ou Josué? Gerson ou Josué? Mauro Betting? Gerson. Gerson. O Josué é muito bom. A gente já falou das duplas recentemente. Ralf e Paulinho contra Josué Mineiro. Baita jogador de Copa do Mundo, Josué também. Mas o Gerson me encanta. E só pra... Fui muito criticado naquela votação também. Flamengo e Palmeiras. Palmeiras de 16 e Flamengo de 19. Porque eu elogiei na UTC, como todo mundo, o Gerson e tal. Mas por que eu vou ter o Moisés ou o Palmeiras? Porque pra mim o Moisés foi o melhor jogador do Brasileiro de 2016. E pra mim o Gerson foi o quarto melhor do campeonato. Acho até o Gerson ter mais potencial pra ser melhor jogador. O Emerson já é melhor que o Moisés. Mas especificamente naquele campeonato o Moisés pra mim foi mais importante. Gerson ou Josué, André Henning? Então, cara. Eu acho que a fase do Gerson em... O Josué tinha um complemento perfeito com o Mineiro e... Mas eu vou de Gerson. Vou de Gerson. Gerson 2x0 ali. Ah, eu acho que... Embora respeite muito o Josué, o Gerson... É um jogadoraço, né? Se mostrou... É um cara que se adaptou muito bem a essa posição. Parece que nasceu pra ela, né? E realmente vive uma fase incrível, Gerson. É, e agora a gente vai entrar em outra adaptação que foi necessária, né? Porque o São Paulo jogou, né? Jogava com três zagueiros e o Flamengo com um esquema diferente. E aí calhou do casamento entre Everton Ribeiro e Mineiro. Pode ser prejudicial pro Mineiro, mas eu vou querer saber de vocês. Ale Oliveira. Ah, e o Mineirinho deu azar, cara. O Mineiro deu azar. Talvez se o Mineiro caísse ali com um arão... Ó, tem um caça aí. Eu acho que é o Tom Cruise em Top Gang. Foi aqui. Foi aqui. Gang, né? Top Gang. Tem Gang Bang. Gang Bang. Tem tudo. Tá valendo. Essa é uma outra gangue que faz uma outra categoria, né? É um outro jato. É um outro jato que vai. Não, não, não. Mas é... Se o Mineiro cai com arão, de repente ele podia ter uma sorte melhor. Mas aí o Everton Ribeiro é maravilhoso. Andra Henning. Eu vou de Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. E para fechar aqui, Mauro Betting. Evidente que é Everton Ribeiro. Até porque o Everton Ribeiro no Corinthians jogou de volante em alguns momentos no início da carreira e até lateral esquerdo, né? E claro, o Mineiro era muito mais volante que ele, né? Mas pelo conjunto da obra e versatilidade, Everton Ribeiro. Não tem dúvida. Mauro, já fica aí para abrir a próxima disputa que vai ser... E essa é gigantesca. Entre Arrascaeta e Danilo. Arrascaeta e Danilo. Porra. Danilo? Danilão? O Danilo é impressionante, né? O Danilo é impressionante o que ele fez, né? Até a gente tem um dos quadros de esporte interativa, em algum lugar do nosso esporte interativo, sei lá, no Orkut e tal, que é o melhor. Danilo. Danilo do São Paulo ou Danilo do Corinthians? Cara, é impressionante o que o Danilo fez. Impressionante, sim. Acho que tecnicamente o Arrascaeta é mais jogador. É um cara diferente, tá? Mas o Danilo é tão vencedor, tão importante, meu. Pô, é terrível aqui sacanear. Sacanear. Mas vai, pelo jogador o Arrascaeta, mas com dor no coração, que o Danilo, eu sou muito, muito fã. Não é esse Danilo, que é uma bobagem, mas eu sou muito fã do Danilão. Mas vai Arrascaeta. Fala, André. Isso. Vai na minha, garota. Acho que eu não sei. Vai na leitura corporal. O que é isso? Eu tava lá. Aqui entrou Zamenta, só pá, só tocando sem olhar. Você é louco. Pô, eu vou de Danilo. Que me desculpa o Arrascaeta. O Danilo jogou pra cá. Ai, ali eu levei a você nesse vídeo. Ah, com uma argumentação dessa aí do André, é difícil até discordar, né, cara? Porque, porque Danilo... É que eu ia falar um, né, mas só que, porra, eu tenho classe. Eu não sou nem o Mauro Betti que sai por aí falando palavrão, porra. Ah, ele faz ferrar, pô. Ah, eu vou de Danilo também, cara. O Danilo, pô, era um senhor do meio campo, cara. Que classe, que categoria. Muita técnica. Olha, o negócio é o seguinte. Ele deu uma rateada, mas ele tá vivo ainda. Tá, 5x4 para o Flamengo. Flamengo 2019, hein? Nesse momento está 5x4 para o Flamengo de 2019. E vamos aos atacantes. Bruno Henrique contra Amoroso. Nossa senhora, rapaz. Bruno Henrique 2019 contra Amoroso 2019. Não, mas aí não. Aí não tem. Põe, mistura as peças. Mexe o saco. Mexe o saco. Quase que nem o Mauro. Mexe o saco. Os dois próximos duelos, já adiantando. Bruno Henrique contra Amoroso e Gabigol contra Luizão, tá? Então, vamos lá. Vai ter dor no coração o tempo inteiro. Começando com Bruno Henrique contra Amoroso. Mauro Betting. O Bruno Henrique foi o melhor jogador do Brasil e das Américas em 2019, no segundo semestre fantástico do Flamengo. O Amoroso chegou na fase semifinal da Libertadores. Estreou na semifinal no Morumbi contra o River. Foi fundamental. Seria ainda mais em Nunes. E é o único jogador que é campeão artilheiro. Campeonato italiano. Artilheiro do Campeonato Alemão. Artilheiro do Campeonato Brasileiro. Você pega aí, são 13 títulos mundiais, o cara conseguiu e nos três clubes não eram os principais clubes. Então, o Amoroso é muito mais jogador que o Bruno Henrique. Ou foi muito mais jogador que o Bruno Henrique desde o início da carreira. Mas, velho, o Bruno Henrique jogou tanta bola, cara. Assim, igual a concorrência qualificadíssima do Gabigol. É difícil ver hoje. Amoroso, pra mim, não se discute. Amoroso é mais jogador que o Bruno Henrique, tá? Inclusive mais versátil, fazer mais coisa e tal. Mas o Bruno Henrique jogou tanta bola, tanta bola. Amoroso mesmo assim, cara. Amoroso? Amoroso sim, porque ele foi fundamental, cara. Ele chegou em cima da hora, ele tava indo pro Málaga, na segunda divisão da Espanha, quando ele acertou com o São Paulo. E foi campeão da América fundamental e campeão do mundo também fundamental. Eu ainda fico com o Amoroso. Olha, um voto para o Amoroso, hein? André Hennig, é isso mesmo? É, Luizinho, essa leitura do corporal você não pegou. Não conseguiu. É, essa você não pegou. Que eu vou de Amoroso. Mas não ia adiantar nada, irmão. Não ia, né? Não ia adiantar, né, Elia? Por isso que eu não fui lá. Lá eu sabia. Lá não ia ter jeito, né, Elia? Amoroso. Aí não dá, cara. Porque, ó, no campeonato que o Bruno Henrique foi mais ou menos, o Amoroso foi artilheiro. Aliás, como disse o Mauro, foi artilheiro em qualquer lugar. O Amoroso, cara, é um desses caras aí, que a gente sempre lembra de Alex e de Jauminha, principalmente. Mas é um desses caras que poderia tranquilamente ter ido pra Copa do Mundo, cara. Você pegar o Amoroso hoje é um absurdo. O Bruno Henrique 2019, é que o Bruno Henrique 2019 foi um absurdo, né? Poderia ganhar a disputa. Foi um absurdo. Agora, o Amoroso é um... Cara, o Amoroso é um jogador, pô, impressionante, cara. Ele chega no time como chegou no São Paulo e muda o time. O time mudou. Sem contar o homem maravilhoso que é, né? Sim, sim. Agora, eu não sei se ele não era o melhor jogador do São Paulo, pô. O negócio é o seguinte. Com a vitória do Amoroso, chegamos à última disputa com tudo empatado. Tá 5x5. Então, o que vai definir é o Gabigol 2019 contra o Luizão 2005. A gente pegou ali a junção do que o São Paulo apresentou de melhor durante o ano. Poderia ser o Aluísio. Escolhemos aqui o Luizão. André Henning, Luizão 2005 ou Gabigol 2019? É, essa aí eu vou de Gabigol. Porque... Pô, mas assim, o Luizão jogou muito, né, cara? E é outro, que onde passou... Orquilheiro de tudo quanto... É, teve um pequeno probleminha lá no Grêmio, que era um problema até de saúde e tal. Mas, pô, foi campeão do mundo, seleção de... Pô, foi um cara que mesmo negociado, jogou, se ferrou por causa disso. Mas, entrou em dividida, mesmo vendido. Assim, e é um cara também maravilhoso, um resenheiro de primeira. Mas, eu vou de Gabigol. Porque a fase do Gabigol em 2019, você tá louco, cara. Se chovesse um monte de Zé Ruela, caía a Xuxa no colo dele. É. Essa piada a gente tá um pouco datada, né? Não, eu... Eu adapto ele. Ele conheceu ele, é um clássico. Se é pra pipocar, irmão, se é pra pipocar... Não é, porque hoje em dia, daqui a pouco, já vem a porra da notícia lá no... Sim, sim, é assim, deixa eu te ensinar. Se chover, a lei Oliveira, cai o Rodrigo Hilbert no colo. Aí, ninguém vai falar nada, porque eu já tô todo esculachado, já tô todo cagado, pobre. O cagadão, o cagadão. Então, vota aí, Gabigol. Então, por favor, vai. É, isso é o tipo de votação que eu não gostaria de participar. Sinceramente, gostaria de me ausentar. Eu gostaria de me ausentar. Cara, eu tenho muita dificuldade de comparar essa rapaziada do Flamengo, que é excelente, que é maravilhosa, com caras que, cara, fizeram a história do futebol, assim, que são... Ah, mas tem que ser na temporada, ali. É, na temporada. Senão não dá, senão não dá. Não dá pra você pegar a história do Lisão com a do Gabigol. Desculpa, o Gabigol. Ah, mas agora, né? Mas na temporada... É, mas na temporada, velho. Na temporada, Gabigol. Na temporada, Gabigol 2x0, Mauro Betinho. É isso, tirando a parte da Xuxa, o que o André falou, e com o voto do... Também, evidentemente, o mesmo voto do Alê. Eu fico com o Gabriel. O Lisão, fantástico, mas é o Gabriel Barbosa, 19, foi demais. Vocês não tinham um facinho pela Xuxa? Não, o Xuxa é um espetáculo, mas é ainda mais a Luísa Brunet, com todo o respeito. Rogério Senna, Cicinho, Rodrigo Caio, Pablo, Mari e Júnior. William Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Danilo. Amoroso e Gabigol, 6x5 para o Flamengo 2019, que voltará na semana que vem contra alguma outra equipe no nosso 11 contra 11.